Oi, gente! Então, hoje eu vou estar montando a minha mesa de Páscoa, tá? Vou ver o que, como que eu vou fazer, o que eu vou usar, o que tá faltando e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, olha só, eu vou montar a minha mesa ali. Essa mesa eu vou fazer pro domingo de Páscoa, a mesa de café da manhã. Vou estar montando nessa minha mesa aqui, tá? Vou já dar uma limpadinha nela. E aí, aqui, nessa minha cristaleira, olha só, eu coloquei as coisas que eu tô pensando em usar, tá? Olha só. E como eu vou fazer essa mesa azul com rosa, eu peguei tudo que eu tenho azul com rosa e coloquei aqui, tá? Esse aqui eu fiz, vou mostrar lá no meu outro canal, como que eu fiz esses ovinhos poelhinhos, né? E aí, eu separei tudo que é azul com rosa, coloquei aqui, mas não significa que eu vou usar tudo, tá? Eu vou ver o que eu vou estar usando, vou ver o que vai faltar. E eu gosto de fazer assim, gente. Eu monto a mesa, quando eu vou fazer uma mesa assim, eu monto a mesa e aí eu vejo o que que eu vou usar, o que que tá faltando e aí, quando dá tudo certinho, eu tiro a foto, tá? Pra quando for no dia que eu for montar, eu já saber direitinho o que eu vou usar. E aí, eu vou fazer uma mesa assim, gente. E aí, eu vou fazer uma mesa assim, gente. E aí, eu vou fazer uma mesa assim, gente. I'm out of time, but I'm still thinking of you Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures of when we used to dance But now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you, I'm thinking of you I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too Now it's too late, now it's too late I'm out of time, but I'm still thinking of you My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healin' They're all, they're because of you So, guys, I've got three versions And there's a version that I found the most beautiful And the version that I found the most practical This here, look, it's the most beautiful I put the souffle and the jugo americano redondo And I put all the things here, I thought it was beautiful Because there's the blue and the blue here This here I thought it was practical It was very beautiful, but it was a little blue This here I put the souffle and the other one I thought it was very nice But this here it was more practical Everything right here, the jugo, the jugo, the jugo I don't know I think it's the most beautiful and the more practical And then I'll decide what I'll put it And there's this here that I didn't like it I used it for the souffle It was like the souffle And now I'll put it I'll see what I'll put it And I'll put it Acon workplace He's getting an ass But I've spent In theémon. What do you want to say? But here I'll put it I just like putting stuff On the Tamil side You can fill that Now I'll put it I can put it It's all Okay my The purple side E aí distribuir as boleiras, pãezinhos, patês, queijo, essas coisas. E aí 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 E lá do outro lado, coloquei esse bolzinho, né? E outro vasinho de flores ali. O lugar ficou assim, gente, ó. Não amei o resultado também. Coloquei o jogo americano redondo. Coloquei o suplá azul. Aqui, ó, esse pratinho de sobremesa rosa. A xícara, o fã que eu coloquei branca, pra dar uma quebrada também. Aqui o guardanapo, esse guardanapo, olha só, de coelhinho. Colher e faca, garfo. Aqui a colherzinha de sobremesa, ou aqui, no caso, eu coloquei pra mexer o café, né? Ou chá, ou o que a pessoa que eu tomar aqui. Aqui, esse bolzinho pra colocar salada de frutas ou yogurt. Aqui, um copo pra água e um copo pro suco, tá? Se caso eu for colocar o suco, ainda não resolvi o que eu vou colocar de comida. Mas é isso. Começou, prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu inspire vocês, tá? Se gostaram, clica lá no gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.